Bom dia, hoje é 17 de setembro de 2021, estamos aqui reunidos mais uma vez nas sextas, num evento que muito nos agrada, que é uma alegria, o lançamento do livro Por Democracia e Legalidade no Brasil, do professor Mário Anjo de Miranda. Acho que não precisa apresentar o Mário, mas é uma alegria dupla, o Mário foi aluno nosso e é professor nosso aqui no nosso país já há bastante tempo, e nós ficamos muito contentes quando ele anunciou que o trabalho aqui lhe custou tanto pensamento e trabalho e esforço estar aqui publicado e agora nós podemos ter acesso ao livro. Então, de fato, ficamos muito contentes com isso. O Mário propôs uma conversa, na verdade, com o Marcelo Magalhães, que é um colaborador antigo nosso também, né Marcelo? É muito bom ter você aqui, é muito prazer de recebê-lo, né? Nessa condição aqui de propor um diálogo legal com o Mário, fazemos então o lançamento desse livro. Mário, vou deixar você à vontade para fazer do modo que você quiser, queria agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, e tenho certeza que nós vamos ter uma manhã muito produtiva, muito boa, muito legal. A vontade, Mário, um abraço, um grande aí para o Mário. Tivão, obrigado. Bom, a gente tinha, eu tinha conversado com o Marcelo, a ideia era a gente tentar montar um formato um pouco diferente, um pouco diferente, eu acho que também dialogo um pouco com as minhas inquietações para decidir, para insistir em publicar o livro agora também, né? Um pouco, enfim, pensando como boa parte dos temas que eu acho que tentei desenvolver no livro, dialogam, de certa maneira, com questões que temos enfrentado. Então, acho que essa era a minha ideia. Mas, primeiro, eu queria agradecer muito ao departamento, na verdade, esse livro, né? E o meu trabalho, de uma maneira geral, também é fruto do ambiente que me formei, de muitas discussões ao longo aí de graduação, mestrado, doutorado, e depois, já nesse curso, nesse pequeno curso de carreira, né? Como professor, enfim, em meio a temas que muito foram debatidos, né? Na pós, enfim, nesse departamento, acho que ele é fruto disso. Agradecer muito ao professor Marcelo pela oportunidade, não imaginava ter também a chance de conversar dessa maneira. também lembrar que esse trabalho também faz parte de um coletivo, enquanto mais restrito, estou vendo o Léo aqui presente, de um grupo que formamos há muito tempo, né? Sob orientação do professor Luiz Resnick, que não está mais aqui na casa e hoje não pode, infelizmente, porque está na função avô. E a quem eu deixo registrado aqui também o meu enorme agradecimento por tudo nesses anos todos. Bom, então, de uma certa maneira, o grupo tentou, e vem tentando ainda hoje, nas nossas conversas de zap, enfim, pensar um pouco sobre as linguagens políticas brasileiras, né? E tentar entender um processo de transformação ocorrido nas linguagens políticas brasileiras, particularmente no pós-segunda guerra mundial. Dessa forma, esse trabalho, enfim, e boa parte do que eu ainda desenvolvo, é fruto disso. É o trabalho de um grupo que também dá, já teve alguns frutos, né? Nesse ano a gente conseguiu publicar um artigo na Tempo e Argumento, né? Resnick, Pablo e eu, Léo, não estavam, então, também deixo a sugestão para quem quiser avançar um pouco mais no tema, particularmente discutindo sobre povo. E esperamos aí, se tudo der certo, no fim do ano, uma publicação coletiva com parte dos trabalhos que temos feito nesses últimos quase dez anos. Eu acho que o meu livro também se insere, embora seja total responsabilidade minha pelas coisas que estão aí, mas acho que ele se insere um pouco nisso. Então, deixando isso bem claro, e antes de conversar um pouco com o Marcelo, queria também pensar um pouco nos motivos que levaram a essa publicação. Eu acho que a primeira dialoga com o debate sobre linguagens políticas, né? Eu entendo que um período, enfim, o chamado período da primeira experiência democrática de massas, ou, enfim, né? Depois podemos discutir um pouco o que seja isso. Ainda, embora tenha muitos trabalhos, ainda carece um pouco de uma discussão mais a fundo, em meio a esse processo de transformação das linguagens, que é o tema, que é o meu tema central. Depois, muito me motivou a minha própria experiência profissional aqui na PUC, enfim, também na UERJ, na CEDERJ, em especial com cursos para além da história, né? Então, eu tenho encontrado uma certa dificuldade para trabalhar com determinados conceitos e estudantes por fora do nosso ambiente normal e lidamos muito, né? Estou vendo aqui alguns colegas, está aqui, Davidson lida com isso também todo dia, né? Lidamos muito com o desafio de tentar, né? Estabelecer um diálogo com, enfim, com pouco, que pouco tem contato com esse material acadêmico. Então, tentei, não sei se consegui, né? No livro, usar uma linguagem, enfim, que trabalhasse com o diálogo político diretamente e que fosse, de certa forma, um material bacana para esse público e para um público geral. Também temos discutido tanto esses limites, né? Da história pública, como escrever, como produzir, isso também ficou um pouco na minha cabeça. E, por último, enfim, eu acho que não tem como fugir, das inquietações que vivemos hoje, né? Pensar o ambiente de crescente polarização política, em que, na verdade, a política, o debate político, tomou o cotidiano cada vez mais das pessoas e que esse, eu diria, né? E, nesse ambiente, pensar a apropriação, o uso e a ressignificação de um conjunto de conceitos fundamentais, como a própria ideia de democracia, e aqui eu avancei mais com o povo e legalidade, é essencial. Então, não é exatamente isso que eu faço no livro, eu faço um movimento, um recorte específico no tempo, mas acho que pode ser uma contribuição também para o debate presente. É isso um pouco o que me motivou. Bom, eu não sei... Na verdade, para resumir também basicamente o que é o livro, acho que eu ia conversar com o Marcelo, seria mais fácil, mas trata-se de um estudo do processo de transformação e a unificação desses três conceitos fundamentais ao longo dessa experiência republicana brasileira. Para isso, eu elejo alguns momentos e vou, a partir do uso da imprensa, trabalho com nove jornais, no ano de janeiro, tentando pensar como os múltiplos atores envolvidos no processo político incorporam, se utilizam, enfim, trabalham e discutem esses conceitos. Eu vou depois... Posso fazer um movimento, se vocês quiserem, mas eu queria... O que o Marcelo achava? Então, Mário, Mário e demais colegas que estão aqui, eu quero primeiro agradecer muito, fiquei muito lisonjeado com o seu convite para participar dessa sessão, para participar dessa sessão. Infelizmente, ela é remota, mas, ao mesmo tempo, permite uma quantidade boa de colegas que podem vir aqui a escutar uma conversa que eu vou ter com você e, talvez, aí também contribuir com algumas observações. Para mim, é um prazer de estar aqui nesse evento, um evento que já é tradicional no Departamento de História da PUC do Rio de Janeiro. Marcelo, quando falou, me apresentando em parte, é isso mesmo, eu adoro vir a PUC, adoro estar nesse departamento. Eu tenho um carinho pelos colegas, colegas que foram meus professores, a Guida, o Wilmar, colegas de trabalho na UERJ e colegas que eu fiquei muito tempo também. Eu fui brevemente professor orista na PUC, antes de eu virar pró-cientista na UERJ, mas tive um enorme contato com muitos dos professores, a Maísa, que eu gosto tanto, e muitos, muitos, na empreitada que esse departamento fez, junto com o Departamento de Ciências Humanas da UERJ, uma boa empreitada, que foi o curso de ensino à distância ligado ao pró-licenciatura antes da configuração da UAB. Então, o Departamento de História da PUC do Rio de Janeiro, nesse sentido, é pioneiro em pensar licenciaturas em formação inicial para professores leigos no país. Estar aqui com o Mário é um prazer, porque eu conheço o Mário há um bom tempo. O Mário fez um curso comigo e com o Luiz na época que ele estava fazendo o doutorado. A gente deu um curso juntos. Se eu não me engano, era a Unirio, quando eu já estava na Unirio, e a PUC-Rio. A gente ofereceu nos mesmos programas. E eu tive a oportunidade de conversar bastante com o Mário naquele momento. E o Mário participa de um grupo do Ciclo Experiências Republicanas, que já tem... Ele iniciou o encontro lá em 2018. A gente teve um ciclo inteiro em 2019, em 2020, e a gente até agora ainda não voltou ao ciclo. É um ciclo que tem a presença como organizadores da professora Lúcia Grimber e da Ângela de Castro Gomes, que está conosco lá na Unirio como professora visitante. Eu gosto muito, sou um incentivador do Mário, na verdade, e gosto muito das pesquisas que ele realiza. E aí, nesse sentido, eu queria conversar um pouco sobre esse trabalho. Em parte, você já adiantou alguns pontos que eu considero positivos. O primeiro é isso. O Mário é um filho da PUC, da PUC do Rio de Janeiro. Fez graduação, fez o mestrado, fez o doutorado na PUC, e tem vantagem ser um filho dessa instituição no caso específico do trabalho que ele realiza. E eu queria destacar um ponto que eu considero que é uma vantagem, que é a capacidade de construir um trabalho, no meu entender, em história política, que consegue, de forma muito competente, mobilizar a história dos conceitos e essa história que você fala de tradição coliudiana. Então, eu acho que você consegue mobilizar essas categorias, esses referenciais teóricos para a produção de uma história política bastante interessante, problematizadora, e que persegue uma temporalidade de maneira, no meu entender, muito competente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E eu acho que essa articulação só pode surgir daí, dessa instituição, por causa do Marcelo, por causa dessa instituição que tem um lugar muito específico na historiografia brasileira, que articula de forma tão interessante estudos de teoria da história, de história da historiografia, e contribui de forma decisiva na renovação dos estudos históricos no Brasil. Então, eu queria que você falasse depois um pouquinho sobre esse exercício que você fez de mobilização desse instrumental teórico, porque eu estou chamando assim, para usar numa experiência, que é a experiência que você está chamando de primeira experiência democrática brasileira, mobilizando ou perseguindo esses conceitos, essas categorias de povo, democracia e legalidade. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de escutar. Um outro ponto, eu queria lembrar, esse trabalho é importante, ainda mais para o tempo presente. É um trabalho que é um historiador que fez uma reflexão sobre um determinado período histórico, e que a leitura do trabalho para um grupo mais amplo, e ele é fácil de ser lido, você escreve muito bem, é fácil de acompanhar a sua argumentação, ela ajuda as questões prementes da contemporaneidade. Não que a gente aprenda com o passado, não é essa discussão, mas ela ajuda, de alguma forma, a pensar como um historiador pode contribuir para uma reflexão mais complexa e densa sobre os tempos de hoje. E aí eu fico pensando, sempre quando eu leio o seu trabalho, fiquei pensando no último curso do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, lá no IESP, antes de falecer, ele abriu um curso que o IESP tem essas coisas, que eu fico fascinado, eu queria que a gente também tivesse, ele abriu um curso livre, de inscrição livre, em que ele tentou enfrentar uma bibliografia, que é uma bibliografia muito cara no presente, para ser enfrentada, para ser discutida, para ser problematizada, concordando ou não, que é a bibliografia sobre as crises da democracia. Então, ele até, um pouco antes de falecer, ele tinha até desistido de continuar o curso, porque ele estava achando infrutífera a qualidade da discussão. E eu me lembro bem os alunos que estavam acompanhando, dizendo, não, vamos tentar continuar, não me parece infrutífera. Então, eu acho que o seu trabalho, ele contribui, de alguma forma, a ter um olhar de um historiador, não, obviamente, para o contemporâneo, mas ele ajuda a pensar problemáticas do contemporâneo, no sentido dessa discussão de uma crise da democracia que é mais ampla do que a nossa própria experiência. E, para além disso, ela também ajuda no nosso contexto triste que a gente vive hoje, com esse governo, com essas questões que nos levam ao limite do que é representação, do que é a atuação política e muitas outras coisas. Então, eu acho que ela ajuda a pensar um pouco essa nossa segunda grande experiência democrática. E aí eu queria que você conversasse um pouco comigo sobre isso, né? O que você acha, o quanto você acha que esse trabalho pode também contribuir para esse debate ou alargar o debate sobre o contemporâneo? Eu acho que você pode conversar comigo sobre isso e depois eu queria pensar um pouco em alguns atores, a ideia do povo e as diversas mudanças de entendimento sobre a atuação do povo. e, no caso dessa experiência democrática, a atuação dos militares. Eu acho que o seu trabalho também ajuda a pensar hoje o papel dos militares na esfera pública ou na esfera da representação política ou na esfera do próprio governo, né? O quanto nessa experiência democrática da primeira experiência democrática de 45 a 64, eles eram, em vários contextos, decisivos nas tensões ou nas garantias do jogo político. Então, é isso. A princípio, um pouco, falar sobre esse referencial. Uma coisa que me parece fascinante é como você consegue bem, no caso da história política, com esse referencial, ser absolutamente contextualista. E isso me parece fascinante, né? porque o contextualismo nesse caso ajuda muito a perceber num curto período de tempo uma mudança significativa de entendimento sobre essas categorias que você elegeu, povo, democracia e legalidade, né? E não é qualquer período de tempo, né? É o período de tempo em que, num curto período de tempo, o Brasil deixa de ser rural e passa a ser urbano, a agenda do desenvolvimentismo entra, a agenda do industrialismo, as questões do campo, então não é qualquer período. Depois eu vou retomar uma coisa. Vai lá. Tá bem, tá bem. Olha, uma boa parte das inquietações do presente, acho que elas ainda são, não sei se eu consigo dar conta delas, mas algumas dialogam diretamente com esse período e com o seu desenvolvimento. Eu acho que no caso dos militares, certamente existe e ocorreu, já começando por esse ponto, pós-ditadura, em particular nos primeiros anos, mas ao longo de todo o período, um processo de um esforço, digamos assim, unificador das vozes, que desmontou um pouco o cenário bastante rico do período em que eu trabalho, em que os militares, de alguma maneira, defendem, em alguns casos, uma posição institucional, mas também estão inseridos no debate político de momento e ali se dividem, assumem determinadas posições e, nesse caso, por isso, entendo que os conceitos são fundamentais, a interpretação acerca de determinados pontos e a conquista, eu uso essa palavra, ela é meio perigosa, mas eu uso essa palavra no trabalho algumas vezes, a conquista de determinados conceitos para si é chave no posicionamento político deles, para mim, pelo menos, em especial no debate com relação à legalidade. Mas acho que para ir no primeiro ponto que o Marcelo lembra, essa interface, tentar pensar um duplo movimento, eu acho que é isso que conduz a linha mestra do trabalho. Primeiro, tentando fazer um movimento mais longo e aí um debate com a história conceitual, ou seja, como que determinados conceitos, primeiro, uma premissa básica, que o pós-guerra é um momento de inflexão, entendo que o pós-guerra é um momento em que as linguagens brasileiras vão ser marcadas por duas influências novas, digamos assim. Primeiro, o próprio debate da Guerra Fria, o debate da Guerra Fria é um debate que, de alguma maneira, dá o tom nas discussões no globo, o ambiente discursivo da bipolaridade e do esforço da diplomacia norte-americana em construir um certo antagonismo entre supostamente democracia e comunismo e a própria agenda política, a própria necessidade tem que considerar esses elementos. Esses elementos já estavam presentes no caso brasileiro, o debate anticomunista vem com força desde os anos 20, mas agora é distinto. Agora é pensar um mundo em que você tem dois blocos com perspectivas auto-excludentes e que dão forma ao debate mundial. esse é um ponto também que eu acho importante, que é tentar pensar a esfera política brasileira e, enfim, não sei o que os colegas acham, mas eu tenho um pouco de resistência em tentar achar aquela história de que o Brasil é um caso à parte. Eu acho que não é bem isso. A gente não dá para pensar o período sem pensar as articulações regionais e, eventualmente, globais. Então, acho que esse ambiente dá tom, certamente, ao agir política e as linguagens políticas brasileiras e sul-americanas de uma maneira geral. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso no período. Ao mesmo tempo, tem um outro elemento que também vai alterar radicalmente as discussões, que é o que eu estou chamando da presença, da efetiva presença do povo enquanto ator político. Ou seja, esse é um momento não só no Brasil, mas, enfim, na América Latina como um todo, de ampliação do sufrágio, de ampliação da presença eleitoral e esse aumento da presença do povo enquanto ator efetivo. Ou seja, ele vai resolver a questão. As pessoas vão votar e você vai ganhar dependendo do voto daquelas pessoas. Eu sou obrigado a considerá-las, ou seja, as forças políticas de então terão tentando rechaçá-las ou não admitir ou incorporar essa presença do povo na cena política. A presença é essa que vai se ampliando os próprios números, os próprios censos, a despeito dos enormes limites, a limitação à participação dos analfabetos, depois a gente pode falar com mais calma a própria exclusão dos comunistas da cena política, mas é uma presença que marca o debate. ou seja, as ações políticas que vão conduzir a cena nos próximos anos necessariamente estariam informadas por esses dois elementos. E esses dois elementos eu acho que vão conduzir no longo tempo um processo. Há que se discutir, sim, tive muitas discussões do ponto de vista teórico aqui nesse departamento, se esse tempo é longo, se não é, se essa inflexão ela é pena, não é bom, isso dá muito pano para a discussão, mas acho que ela se encaixa dentro do trabalho que eu proponho com esse eixo. O outro eixo, e aí eu acho que dialoga mais com o contexto, é tentar pensar a partir desse movimento, que é um movimento mais geral, por isso que eu divido o trabalho em momentos, então eu divido em momentos, em datas específicas, datas que eu considero em que o debate se torna mais acalorado, para tentar pensar os interesses e os usos imediatos de determinados conceitos e agenda política. Então, como é que esse debate vai também se articulando às questões específicas de cada um dos momentos estudados, e momentos centrais, eu acho que pensar sobre a perspectiva, e acho que isso também tem sido algo que me movimentou muito, porque não avançar o estudo a um período adiante, porque não entrar no período da ditadura, vejam, pensar a discussão conceitual e a apropriação desses conceitos, ela, de alguma maneira, demanda muitas vozes, e eu tenho que dar conta delas. Então, acho que isso é um ponto importante, tentar entender como os variados atores ali presentes vão se posicionando no jogo. Por isso, acho que é uma certa combinação entre essas duas premissas, um pensar no longo tempo, um tempo, não é longo, são 25 anos, mas, enfim, um pensar num processo de mudança, mas, ao mesmo tempo, tentar entender que, e eu acho que isso é um diálogo com o presente permanente, que esses conceitos estão em disputa. E eles estão em disputa não por acaso, eles estão em disputa porque eles são centrais para se aglutinar apoio político em torno de determinadas questões. Ou seja, eu estou, de alguma maneira, invertendo a mão, existe uma certa compreensão, acerca de alguns conceitos que vai dando tom e que vai tomando o eleitorado, a sociedade civil, ou qualquer expressão. E os atores políticos vão agindo a partir dessa mudança. Então, por isso, acho que também pensar os momentos é importante. Digo isso, veja, um exemplo, já que você me perguntou, dos militares. o tema, como esses conceitos se articulam, o tema da legalidade, por exemplo, é um tema que será central ao debate político na esfera militar. E como essa expressão vai se tornando de certa maneira mais assética, digamos assim, e mais palatável ao discurso militar, em meio a um afastamento da defesa do nacionalismo que, naquele momento, poderia se aproximar de um suposto varguismo em que eles estavam se posicionando no contrário. Por isso, o cuidado com o contexto e com o momento específico se faz importante. Eu acho que talvez a maneira mais clara, não sei se de entender, é pensar esse movimento. Eu acho que é um movimento, um movimento que responde a esse ambiente mais geral e que tem limites. Como você bem disse, essa é uma experiência que se inicia com esperança. Boa parte dos trabalhos de Celso Furtado, enfim, o chamado período de o selinista, o otimismo, o sonho de progresso que se reanima, o desenvolvimento, a esperança na democracia e que se encerra com um golpe. É estranho pensar esse movimento e essa combinação. E eu entendo que essa combinação se dá nas dificuldades de apropriação dessas duas mudanças básicas. Ou seja, o povo entra em cena e é bacana pensar isso. No primeiro momento, esse povo é rechaçado. Muitas serão as colunas, em especial depois da vitória de Vargas em 1950, criticando a presença popular. Como é que pode esse cara ser eleito só mesmo em função de massas amorfas que não conseguem compreender o que é a política e o que é a democracia? Grande parte dos jornais de grande circulação seguem esse tom, um tom desqualificador da presença popular. O problema é que eles, aos poucos, vão mudando. E é interessante pensar, e no trabalho eu tiro ali o ano de 1955 como um momento de inflexão em que os atores, a um lado ou ao outro, do jogo político de então, começam a entender que, olha só, se o povo não estiver conosco, a gente vai continuar perdendo e não vai ter jeito. então, há uma tentativa de trazer o povo, ou seja, de incorporar uma série. Isso se transforma na incorporação também de demandas, de demandas populares na sua pauta. Isso segue, só que, mesmo assim, determinados grupos seguem perdendo, não é, Marcelo? E esse é um problema. E eu acho que, enfim, não quero aqui trazer mais uma leitura do golpe, são tantas as leituras possíveis sobre o golpe, mas acho, com certeza, que o golpe é um limite a essa participação, ou seja, é um limite a essa presença, essa pauta vai muito além, não dá para incorporar isso fora. Tanto é que é bacana perceber que o próprio noticiário, que ao longo dos anos 50, do início dos anos 60, tem um discurso em que valoriza muito essa participação, no ano de 64, começa novamente a reforçar argumentos de massa manipulada. Tem o famoso edital da tribuna da imprensa, logo após a Marcha da Família com Deus, que compara a presença popular no famoso comício do dia 13 de João Goulart e a presença popular na marcha. ambos eventos com uma gigantesca presença popular. Mas, em sua coluna, o articulista da tribuna da imprensa deixa claro, não, a marcha foi a marcha do povo, clara e límpida, sem cheiro de pelego, sem cheiro de massa. Ou seja, lá chega um momento em que você passa a não incorporar o povo como um todo, mas qualificá-lo, delimitá-lo, separar em lugares específicos onde cada um deveria estar. Ou seja, é bacana pensar que o próprio entendimento acerca da... Isso dialoga com o ambiente da Guerra Fria também, o próprio entendimento acerca do que é a democracia. No primeiro momento, e aí a cassação do Partido Comunista, a proscrição do Partido Comunista e dos mandatos, veja, mandatos eleitos no voto popular, porque há uma diferença significativa entre tirar o partido legalmente e caçar os mandatos das pessoas. Isso acontece. Bom, no Chile vai além, caçam inclusive o direito dos indivíduos de votar, aqueles que supostamente são comunistas. Mas aqui isso ainda fica nesse ponto. O argumento de sustentação para isso, veja, se eu defendo a democracia, se eu impunho essa bandeira com toda a força como o único caminho possível para o progresso e para a constituição de uma nação ao fim e ao cabo, que é esse que é o discurso, como que eu justifico isso? O discurso retoma, e, aliás, muito contemporâneo, o argumento de democracia defensiva. A democracia, ela pode criar os seus próprios monstros e nós temos que criar instrumentos que a defendam e que a protejam dela, e dela mesma, dos seus próprios atores. E é isso que, enfim, é o argumento que sustenta lá a quebra da legalidade, uma legalidade que estaria acima, essencial, cristã, moral, enfim, natural, e depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas vejam, aos poucos, isso vai ganhando e não dá mais para sustentar o argumento puro e simples da defesa da democracia contra o inimigo, qualquer que seja. a questão se inverte, a questão vai passando aos poucos a tentar jogar o ataque à democracia a outros atores. Ou seja, eu mantenho a minha posição não mais defendendo um modelo, mas tentando trazer para mim o argumento de manutenção dos chamados princípios democráticos. Acho que isso também é um ponto importante, como que esses princípios vão se solidificando, a defesa das liberdades, a defesa da constitucionalidade, como que esses argumentos vão se tornando ao longo do tempo digamos assim pouco questionáveis. E esse que é o ponto. Por isso que enfim, em meio aos embates a defesa desses princípios definiu por exemplo em 1955 a manutenção da posse de Juscelino com todos os limites que podemos dar à solução parlamentarista. mais a posse de Goulart e que poderia seguir não sei como não tem sim mas em 1964 o mesmo caminho. Nesse momento eles invertem. Agora é o contrário. Nós temos que nos colocar ao lado da democracia e nos temos que colocar ao lado da lei. Por isso que os promotores do golpe vão dizer que estão dando golpe em nome da legalidade. Ao contrário do que se imagina. E é tão complicado isso porque depois do golpe estabelecido eles vão insistir em se manter ao lado da legalidade. Não dá mais para dizer que eu estou do lado da legalidade constitucional mas fica impossível. E aí eles vão bolar uma outra legalidade e aí eu podia remeter aqui a muitas das minhas conversas no departamento uma legalidade revolucionária. E aí eu podia brincar com curioso Koselec no seu famoso capítulo sobre revolução brinca sobre a ideia que como a revolução se autolegitima. Vocês já leram o ato constitucional de 9 de abril diz exatamente isso. A revolução se legitima por si mesma. Nós não precisamos nos legitimar no Congresso ou o que quer que seja porque representamos essa vontade do povo. e aí já é incorporada para além dos elementos normativos de uma democracia. Então, esse movimento eu acho que é importante porque difere em outros lugares enfim, no caso brasileiro eu acho em particular por isso que eu sustento que é importante pensar a valorização desses elementos na cena política brasileira. No Chile, por exemplo, Pinochet e o novo grupo político não vai falar em revolução. Esse termo tinha sido capturado pela esquerda e aqui não. Há um esforço de tentar encaixar evidentemente um pouco claro de encaixar esses fundamentos naquilo que eles estão propondo. Eu acho, não sei como é que funciona. Não sei, Marcia, quem conversa comigo é o que eu acabo falando demais. Eu acho uma das vantagens do seu trabalho não no livro em particular porque no livro você faz a experiência brasileira. Você, na verdade, fez um recorte da sua tese de doutorado e transformou esse recorte num livro. Mas eu acho bom também nessa sua perspectiva de ter trabalhado também no doutorado com o Chile. Acho que essas duas, o diálogo ou perseguir isso em dois países ajuda a pensar também essas linguagens que são relativas aos seus próprios contextos, mas que dialogam com contextos maiores. Porque aí a discussão é sobre o que é contexto, na verdade. É óbvio que eles estão todos pautados pela discussão que eu acho que você tem toda a razão do marco da Guerra Fria, do marco da Guerra Fria e dessa presença clara do capitalismo de um lado e comunismo de outro, democracia capturada por um lado e do outro lado é o perigo às liberdades. O tempo inteiro nessas conjunturas que você pega, que é do Partido Comunista, da transferência para a cassação da legalidade do PCB, a eleição de 55, a eleição de 60, o período de 64, acho que você consegue capturar que o grande constituidor, o construtor desse vocabulário político, dessa linguagem política é essa que tem como parâmetro a democracia e comunismo, qual é o espaço da liberdade e as disputas do que é liberdade, de alguma forma. Eu fiquei imaginando também no seguinte, existiu hoje, hoje não tão hoje, uma renovação nos estudos sobre a Primeira República, e uma renovação também ainda muito tímida sobre o pequeno período de 30 a 37, no campo da historiografia e no campo também da ciência política. Então, no campo da Primeira República, há uma recuperação do entendimento da política e das eleições na Primeira República para além da fraude, para além de todas essas questões, pensando um pouco no sistema oligárquico, em parte também muito fundamentada e inspirada no artigo publicado na Dados pelo Vanderlei e Guilherme dos Santos sobre a Primeira República e pensar um pouco a questão do sistema oligárquico. e nos anos 30 em diante há estudos em parte promovidos pela professora Jaqueline Zulini da Fundação Getúlio Vargas e pelo professor Paolo Ritch da USP, ambos são cientistas políticos, que vêm renovando e aproximando 30 da Primeira República e 30 após, pensando que ali também tem uma discussão sobre mudanças das regras eleitorais e incorporação de novos atores. Claro que novos atores não na dimensão do 45 em diante, que ali está posto a questão da incorporação mais massiva dos eleitores, a disputa pelos eleitores passa a ser mais significativa ao longo dessa primeira experiência democrática. Por que eu estou falando isso? Na verdade, eu estou falando isso para a gente de alguma forma inspirado um pouco em Vanderlei pensar a República de um ponto de vista mais amplo, lá desde do início da primeira república, que é a maior experiência de alguma forma liberal ao longo da nossa história até o golpe de 64. Claro que marcado aí por essas conjunturas de incorporação de um elemento que me parece absolutamente novo, que é a necessidade de concorrer em torno do eleitor, buscar os eleitores, porque na Primeira República e nos anos 30 os políticos fazem os eleitores de alguma forma, eu estou pensando numa perspectiva diferenciada em relação a 45 em diante. Nesse caso, eu fiquei vendo a sua nota sobre a experiência do Chile. Você afirma que está preparando, você está preparando, ou você está preparando a publicação do livro sobre o Chile na perspectiva comparada ou está pensando em produzir artigos sobre o Chile, na verdade? Eu estava pensando, na verdade, Marcelo, a ideia desse livro sobre o Brasil a longo prazo era que ele, dentro do que eu, enfim, a gente às vezes acha que vai fazer as coisas rapidamente, mas nunca consegue, com essa loucura de sala o tempo inteiro e a gente acha que vai avançar, mas a minha ideia era que esse, inicial, era que esse livro fizesse parte de um conjunto de trabalhos tentando pensar esse processo de mudança nas linguagens na América, na América, se não na América Latina, que eu acho que, pensar Caribe é um um pouco complicado, mas na América do Sul. E aí, sim, o próximo passo seria, a ideia seria um sobre Chile, um sobre, enfim, eu já estou caminhando muito, passos muito lentos sobre o Uruguai, e a ideia era fazer uma espécie de movimento e a comparação, eu ia primeiro tentar em uns artigos, mas a ideia depois caminharia para isso. então era um de Brasil, um agora, o de Chile de imediato, e começar a pensar nesse avanço e ir fazendo a comparação do tempo. No caso de Chile, Marcelo, pensar os anos 30 é muito bacana, porque é um pouco diferente, pensar as frentes populares, enfim, que vão ao poder desde 38, então a mudança, inclusive isso foi muito, foi bom você perguntar sobre a Primeira República, porque isso foi uma das questões, porque o corte de 45 sem ampliação do sufragio, no caso chileno, por exemplo, ela é anterior, ela começa em 38, mas aí eu diria que é pela combinação, e eu acho que um pouco de pensar o que você coloca nos novos estudos da Primeira República é tentar entender os atores no momento, a importância daqueles atores de momento e como valorizar o debate de momento, ou a incerteza do momento, eu acho que isso eu tenho tido muita dificuldade em sala de aula para falar, olha gente, as coisas não estavam definidas naquele momento, parece que elas estão definidas agora, mas naquele momento elas não estavam definidas, então entender que as coisas efetivamente não estavam definidas e que estavam se definindo, eu acho que esse é um pouco do caminho dos estudos da Primeira República em especial, os que eu tenho lido pelo menos, mas é bacana pensar nesse movimento e aí sim, como que esses elementos maiores ou externos ou uma conjuntura mais ampla vão alterando, mas acho que dá para pensar num movimento de participação, num movimento de entendimento da política, de como determinados conceitos políticos vão sendo apropriados e admitidos como consensuais, minimamente, para um sistema democrático. É engraçado, porque nos primeiros anos muitos autores retomam lá o Schumpeter, se seria válido aumentar o número de eleitores, se não seria válido, o que Hitler fez com isso na Alemanha, isso aparece a todo momento nas primeiras análises. Vai chegando um ponto que não dá mais para você de alguma maneira pensar, não dá para eu excluir o próprio debate acerca do exercício da democracia. No primeiro momento, olha, não se aprende a votar votando, não é assim que funciona, mas chega uma hora que, bom, minimamente, a ideia de que esses princípios devem ser mantidos vai dar o tom, um bom exemplo, e acho que depois eles se arrependem, só para um último exemplo do trabalho, o jornal Correio da Manhã, defendo os princípios constitucionais, eu detesto o Jango, mas eu defendi a posse dele pelos princípios constitucionais, e vão tentar justificar o apoio à derrubada também pelos princípios constitucionais, acham que não tem como mais avançar, ou seja, a consolidação desses princípios vai alterar o debate, o debate vai deixar de ser um debate quero ou não quero, mas um debate de que se a minha posição está dentro disso ou não. é evidente que não estava, mas eles vão tentar capturar para eles esse argumento, acho que essa talvez seja a contribuição mais bacana, difícil pensar no que a gente acha que é uma boa contribuição, mas acho que essa é uma contribuição legal, e com certeza dá para avançar para a frente também, eu não sei se o debate sobre legalidade funcionaria, se tem espaço ao pensar na ditadura, mas talvez eu vejo aqui os trabalhos por exemplo da Larissa pensar o conceito de direitos humanos, como é que ele vai substituir o debate sobre legalidade no período das ditaduras sul-americanas, acho que esse movimento nos conceitos eu sou, eu insisto neles, eu acho que eles nos ajudam a compreender esse movimento de forma mais precisa. estou do lado da democracia, aliás, hoje, todos contra a ditadura desse ou daquele, vem cá, mas o que é isso, como se recorta, sobre que basilares, acho que esse é o ponto, não sei. Você privilegiou, a sua documentação é a imprensa, você mobilizou um conjunto documental impressionante, você acompanhou muitos jornais e eu sei que isso é difícil mobilizar, claro que você fez entradas cirúrgicas nesses jornais, eu tenho uma dúvida, no caso dos historiadores nossos, das historiadoras da Primeira República, eles usam a imprensa, mas usam sobretudo os debates parlamentares, se pensou em algum momento trabalhar com os próprios discursos dos parlamentares para além da própria imprensa, ou não? Isso não é uma crítica, não, eu acho que ela é bem adequada para pensar as linguagens, mas pensar como eles mobilizam na tribuna, que não é a tribuna da imprensa, mas a tribuna parlamentar, queria saber um pouquinho. Eu pensei nisso e era um caminho, mas uma das questões, Marcelo, era se fazer um recorte pelos debates parlamentares e pelos partidos, se isso não iria de alguma maneira limitar a compreensão desses idiomas. Então, a ideia é que os idiomas se constituem a partir de grupos ou de interesses mais amplos do que o partido em si. E se eu fizesse uma análise a partir dos partidos, eu não iria cair na armadilha de que todo esse processo não era nada mais, nada menos de que uma disputa dos interesses partidários e um jogo desses atores diante das mudanças. As mudanças pouco influiriam e mais influiriam as pressões e o jogo dos partidos. Os partidos jogam com aquilo. Não é bem isso. Eu acho que é o contrário. Os partidos são obrigados a incorporar o debate que está se pondo. Porque, senão, a gente pode cair naquela chave também de manipulação, populismos aqui e ali e eu queria fugir um pouco disso. Não que o debate de partidos também não seja plural. Um ótimo exemplo é o da UDN com a cassação dos comunistas em 1947. Eu não sei se boa parte dos colegas imaginam que sim. A UDN vota dividida pela cassação dos comunistas em 1947 e vota dividida justamente por aqueles que ideologicamente admitem e com sinceridade a perspectiva liberal. Como liberal, eu tenho que supostamente aceitar a presença de todos na política e votam contra. E votam contra. É bacana pensar essa quebra dentro do partido. Ou seja, as posições e determinados entendimentos em alguns momentos vão além dos partidos. Elas estão acima e promovem esses rastros. Não sei se vocês sabem. O TSE caça o Partido Comunista por 3 a 2. Uma votação muito apertada e que contou com os votos daqueles que se opõem. Isso acontece em alguns momentos. Eu acho que isso deixa o debate... Eu não gostaria de deixar dentro da caixa dos partidos. A UDN se posiciona assim, o PSD dessa maneira, os comunistas dessa forma, que eu acho que é mais fluido do que isso. Por isso eu inverti o movimento. Mas, sem dúvida, o trabalho com a história contextual e com essa, ele se torna cada vez mais difícil. Muita gente na minha tese reconheceu que a sua tese está enorme. Realmente, eu maltratei. O escolar ficou muito grande. Mas, eu senti a necessidade de fazer isso por conta do cuidado com as interpretações do conceito. como é que as pequenas variações eram importantes ali naquele momento para não cair justamente nesse argumento um tanto quanto mais preso aos partidos. Por isso que eu queria sempre incorporar mais um jornal, mais um idioma. Onde está? O jornal é o idioma mistura dois. Então, eu estou sempre tentando incorporar mais, mas fiquei no gigante público. Fiquei no gigante público. mas uma possibilidade de avanço era buscar essas linguagens específicas. Militares, igreja, um movimento importante, igreja católica, enfim, sindicatos. Poderia tentar buscar essas comunidades argumentativas distintas aí. Também é uma possibilidade de avanço. Acho que são muitas. Lendo o trabalho como um todo, fica claro de alguma forma quanto essa linguagem aponta o que o Lavareda aponta de alguma maneira, o quanto de alguma forma essa experiência democrática, que você chama de democrática de massas, ela constrói uma certa identificação desses, em torno desses partidos, em torno dessas famílias políticas, não necessariamente partido e família política, mas a família política pode ser maior do que o próprio partido, mas há uma certa, um certo jogo que vai, eu trabalho com essa ideia, vai ser, há uma aprendizagem no jogo político que me parece clara ali, naquele momento, que o período da ditadura rompe de alguma forma com esse jogo. Porque ele tem horror a isso, esse é o ponto, ele tem horror a esse jogo, e os militares vão fazer isso de maneira muito poderosa dentro das suas próprias, dentro das suas próprias, dentro das suas próprias frentes, entre eles mesmos, então as caçações de militares que não se aproximam daquela perspectiva é a maior delas no primeiro momento, se você pegar as listas daqueles que são excluídos, muitos são militares, então esse jogo, essa referência mais ampla do que a sua própria instituição, partido, ou o que seja, essa combinação entre esses dois vetores de comportamento, as questões institucionais, do caso dos militares, as questões do exército e as questões maiores, ou seja, o que é importante para o exército, mas o que é importante dentro da manutenção, dos preceitos legais, etc., então isso dividiria muito, seria mais plural, acho que a ditadura se preocupa muito com isso, de evitar essa pluralidade e que acaba acontecendo mais à frente, lembro os trabalhos da Lúcia Grimber com a Arena mais à frente, mesmo ali ainda é uma tentativa de ser algo mais plural do que aquela caixa, mas acho que é um pouco por aí, bom, eu não sei se, para variar eu sempre falo muito, mas eu não sei se é isso, se alguém, não sei se algum colega quer tecer algum comentário, sempre pode escutar, Mário, sempre pode escutar, Mário, a gente estava conversando aqui antes e tal, já estávamos aqui no coloquial, quando eu te apresentei, eu nem falei que você era um professor na Lúcia, você é um colaborador nosso, isso, você é mesmo, não é? eu não diria para reparar esse detalhe, Mário, tem uma uma frase sua, aí na sua expressão, que é sobre esse sentimento, eu acho que é demofóbico, não é? achar que o povo é burro, o povo não sabe votar, não sei o que, que um pouco nesse contexto que você escreve é um sentimento um pouco mais à direita, mas às vezes eu sinto que esse sentimento se deslocou um pouco mais nos anos recentes, acho que não é o mesmo sentimento, também é a mesma coisa, mas novamente as ideias de manipulação ou de godo e etc, não sei se você teria alguma coisa a dizer sobre isso, eu me lembro, o Marcelo falou do Vanderlei, Vanderlei era um defensor radical da democracia, da democracia popular, e ele ficava ensandecido quando viram essas conversas de manipulação, quer dizer, para ele, até onde a gente conversava, era uma coisa assim da incapacidade do analista de reconhecer motivos pelos quais as pessoas votam aqui ou votam ali ou preferem esse ou aquele candidato. Não sei, não sei se você acha que está por aí, não sei se isso apareceu lá no Chile aproveitando da sua experiência, você pode falar um pouquinho sobre isso, eu sei que estou um pouquinho fora do presidente. Não está nada fora. Vou dar uma ênfase, Marcelo tem toda razão, Vanderlei é um dos grandes defensores desse ponto, que é um ponto fundamental, a ideia de que as pessoas votam por seus próprios interesses, e os interesses podem ser múltiplos, a gente dizer que o outro vota e vota errado é uma parte grande de equívoco ou conservadorismo, ele tinha que, pode ser tanto para a esquerda quanto para a direita, ou o Marcelo tem razão. Responder ao senhor Marcelo e Jasmim é sempre difícil, mas vamos lá. Sempre é uma alegria a gente estar junto. Eu acho que é uma questão central no trabalho, porque, na verdade, se a gente também tentar pensar, os próprios estudos no campo do populismo, que ganham o corpo nesse momento, e como é que eles vão derivando, porque é interessante pensar nisso, porque, se você pegar lá, voltar lá nos anos 50 e ir aos jornais, no debate sobre populismo, a gente vai ver que esse é um conceito em disputa. Parte dos jornais vão insistir nesse argumento que ganha corpo mais recentemente, que depois vai ganhar corpo em boa parte da historiografia, com uma série de trabalhos nesse campo, de que a ideia de mafas amorfas, que não estão constituídas politicamente e que seriam ali facilmente manipuláveis. Mas, em boa parte dos jornais, o argumento é o contrário. Eles falam, olha, ser populista é bom, é ótimo, afinal de contas, o populista está indo ao encontro dos interesses do povo. É interessante pensar nessa chave e como que esse conceito se consolida dentro de uma determinada chave com o passar do tempo, mas que naquele momento, e acho que esse é um bom exemplo, ele estava em disputa. O que seria ser populista? Pode ser uma coisa, se você for pensar na etimologia do tempo, do próximo, as pessoas, isso em tese. A última hora vai defender isso muitas vezes, e mesmo os artigos de Hermes Lima naquele momento brincam um pouco com se fazia sentido uma política nacionalista ser populista, e vai dizer, não faz, porque atende ali a interesse. Acho que esse debate, e trazendo, eu também acho com certeza que esse debate de Guilherme não sabe votar, é uma brincadeira que eu sempre falo, o outro não sabe votar, geralmente porque não é o meu, mas tudo bem. acho que ele carrega sim essa perspectiva demofóbica. E há um esforço de desmonte desse argumento, há um esforço. Se pensar no meu período em particular, nesse período, essa crítica de manipulação, ela aos poucos vai se dissolvendo, no caso do período à direita, quando no final dos anos 50, e depois com a candidatura a Jânio, ele diz, não, o povo já amadureceu, não tem mais essa de manipulação, já passou esse tempo, agora o tempo é outro. Mas em 64 volta, volta novamente. Então, eles seguem um percurso. Acho que no caso chileno, e é bacana, esse argumento é tão poderoso que alguns autores tentam também pensar a história chilena dentro dessa chave. E aí colocam sobre o período de Ibães nos anos 50 no Chile, que seria um caso de populismo no Chile. Eu vi, tem trabalhos um pouco sobre isso. Eu falo, pera lá, mas eu já não gosto muito dessa chave, então não vou incorporar. Eu não sei se vocês sabem, o Ibães é o campo, um general que participou de um governo ditatorial no final dos anos 20 no Chile, e depois volta presidente nos anos 50. E o símbolo de campanha dele, antes do ser o símbolo do Jânio, era a vassoura. E ele fazia a campanha do Varre, Varre e Vassourinha em 52 no Chile, que depois é o tema da corrupção. Mas acho também, professor Marcelo, que uma deriva interessante para isso é o tema da corrupção, como esse caráter do povo, porque, veja, há uma dificuldade também desses atores em desqualificar diretamente o povo. Chega uma hora que não dá para desqualificar por completo, e eles vão dizer que esse povo não seria, mas se tornou incapaz fruto da corrupção, da presença, do emparelhamento do sistema de Estado. Então, esse discurso vai ganhar, também vai se tornar mais claro no período. Eu consigo ver algumas proximidades com determinados discursos hoje. Eu não sei o que pensam, mas eu não tenho dúvida de que pensar que o povo não sabe votar não é um bom caminho, na minha opinião, para resolver os nossos problemas de hoje. eu acho que o caminho e esse período, enfim, a coisa da história em si não é meio chata, mas de alguma maneira enfrentou essa discussão e a solução não foi das melhores. Obrigadíssimo, Flávio. A palavra é aberta. Posso fazer uma pergunta? Professor Felipe Souza, o mais recente professor do Departamento de História. Mário, parabéns pelo livro, pela pesquisa, é um prazer estar aqui te ouvindo falar sobre isso. É um interesse também que eu tenho, é um tema que também está no meu interesse, na minha agenda de pesquisa, pensar a democracia no longo termo, a trajetória desses conceitos de participação política. E você estava falando de povo, aí eu fiquei pensando de que maneira o termo povo era mobilizado também, se havia um sentido nívoco de povo, ou, enfim, na Primeira República tem vários estudos sobre isso, dos povos da República que o José Murilo fala, do povo político, o Rui Barbosa vai conceituar o povo de um jeito diferente também, chamar do, tem um, tem um, trabalhar com o que ele chama do Piracuara, do Saquarema, que anda, que fica agachado o dia todo e que não vai saber discutir nunca política, enfim, essas questões, né, que não pode ser considerado povo. Então, eu queria saber também se o trabalho é isso no livro, de que maneira o conceito de povo, a ideia de povo é mobilizada. Você também falou, também, tem uns diferentes povos aí, a partir das duas mobilizações, né, dos da esquerda e dos da direita, que parece que também tem um sentido meio também do Kozelec, dos pares antinômicos, né? Sim, sim. Enfim, já estou falando aqui, mas eu quero mais te ouvir sobre isso. Olha, obrigado, Felipe, prazer, né, nós não, nós falamos pouco ainda por conta dessa, desse distanciamento forçado, né, ainda não podemos bater papo meu café, mas, olha, eu acho que essa é uma questão básica, né, pensar essa dicotomia povo e massa, enquanto pares, né, opostos, pares conceituais opostos e, por vezes, antagônicos, vai estar presente em boa parte da cobertura jornalística, digamos assim. Existe uma questão que, logo no primeiro momento, né, nos anos, primeiro, comunistas, são não-povo, né, então eles não estão no Brasil, não são brasileiros, são estrangeiros, são antipovo por essência, então esse argumento é, até inclusive pra excluí-los do cenário eleitoral, porque no cenário eleitoral só poderia caber o povo, né, e esse ponto é bacana. Daí pensar, caramba, então o analfabeto não é povo, né, esse é um ponto que eles tentam sair, né, pela ideia do consciente, então o verdadeiro povo seria aquele, aquele indivíduo que tomou consciência do seu lugar, abstrato demais, né, mas que tomou consciência do seu lugar na política de então, e isso separava da massa, né, isso separava da massa que, enfim, tem sido mobilizada pelo aparelhamento varguista desde os anos 30, esse é um argumento, esse é um argumento poderoso, então, no primeiro momento, se a gente pegar os anos 40 e até a eleição de Vargas em 50, né, é um argumento de rechaço, é um argumento de rechaço a essa entrada do eleitor, e é interessante pensar como as reportagens muitas vezes fazem essa distinção, eleitor, povo, massa, então a categoria eleitor poderia ser também uma a se pensar naquele momento, e eles desqualificam, olha, não necessariamente todos esses eleitores são povo, se é que a gente pudesse chegar nesse momento, e aí você desqualifica essa participação, isso acontece sistematicamente, né, em 45, em 47, até porque, por exemplo, né, eu vou caçar o mandato porque eles não foram eleitos pelo voto do povo, mas sim eleitores, manipulados, enfim, eu vou ter que desqualificar esse conceito, esse debate aparece, né, só que depois ele vai se desmanchando, né, afinal de contas, eleitoralmente ele também não funciona, né, então assim, você começa a, e é muito claro isso, né, na eleição de Jango, em 60, o esforço de capturar a todos, né, o povo amadureceu e agora somos nós que vamos nos encaixar, mas, é, com o reforço do debate anticomunista, né, nos anos, em 64, esse argumento, e com a dificuldade mesmo de capturar o povo, né, eles não podem entrar, porque a pauta do povo era um pouco diferente da pauta deles, então, assim, chega uma hora que a coisa, e é importante pensar nisso, né, a pauta é das pessoas, né, então assim, e, e aí sim, e aí novamente tem essa virada, eu comentei, são os artigos do Diário de Notícias, do Globo, não trabalho o Globo na tese, mas o Globo também está, da Tribuna da Imprensa, por exemplo, vão insistir nesse argumento, né, que o apoio dado, o Agular, por exemplo, não era um apoio popular, né, era um apoio dessa massa morfa, e compreensível, enquanto o apoio dado, por exemplo, né, a marcha com Deus, aí é diferente, aí é o apoio do povo, eles são textuais, né, aqui tinha povo, povo mesmo, cheiro de povo, e espontâneo, então, há uma série de conceitos, né, se a gente buscar um pouco lá no Coselec, uma série de conceitos associados, né, uma família, que gira em torno desse esforço de compreensão do que eles estão tentando definir, como povo. Eu diria que é um movimento, né, e por isso que eu falei que nos anos 50 a gente tem um movimento de inflexão, e esse movimento, ele também é, também acontece em outros lugares, né, e em alguns lugares, por exemplo, no Chile se materializa com o retorno à legalidade dos comunistas, com uma nova lei eleitoral, com a incorporação de novos setores, com, enfim, o voto feminino, ou seja, tem algumas coisas que vão se alterando. No Brasil você não tem o retorno à legalidade, mas você tem uma ampliação desse sentido, ou seja, uma clareza, né, de que eu teria que contar. Muitos esperavam que seria um movimento, né, sem volta, né, Felipe, ou seja, vai incorporando, incorporando, mas não é o que acontece, porque chega um momento que eu acho que entre esses grupos políticos que então vêm perdendo o seu espaço, né, a sua ineficiente tentativa de rechaço se transforma numa tentativa de incorporação e que depois, diante de sua inviabilidade, vira um novo rechaço, mas razoável, né, então é pensar quem é o povo, quem está, né, a marcha é muito emblemática, o fato da marcha ter tido muita gente, né, é muito emblemático para essa captura. Bom, eu não estou querendo falar de marchas recentes, né, e de onde estava o povo, né, quem estava o povo, que povo que foi, quem foi de ônibus pago, quem não foi de ônibus pago, esse argumento, ele é, ele é, ele é dioturno, né, no debate, no debate do período em que eu, em que eu, trabalhei, quem foi, né, não tem transporte, enfim, é interessante pensar nisso, quem é estrangeiro, quem não é, né, quem é o nacional, porque você se torna também estrangeiro a partir da sua posição, né, então, no caso, no caso dos comunistas, mas acho que esse é um, esse é um tema-chave, Felipe, e com certeza eu acho que dava para puxar para trás, né, para pensar quem é o povo, como se consolida, você trouxe ótimos exemplos, Marcelo também comenta sobre isso, né, pensar quem é, que povo é esse, né, eu já entendo ele como, como indivíduo, né, mas daí é votar ainda não, né, mas votar daqui a pouco, né, e o próprio movimento do voto, do voto analfabeto, né, se a gente tentasse pensar nessa continuidade, né, o analfabeto, por exemplo, no Chile ganhou direito ao voto em 70, né, é que o golpe lá foi depois, né, então eles tiveram, eles tiveram chance, desse avanço, acho que isso é, isso é bacana, não sei se te respondi. Maurício, parada, que a comunidade está. Olá, olá, oi Mário, tudo bem? Tudo bem. Prazer em ouvi-lo, já vi aqui no chat onde comprar, então, estarei, e já estou pensando nisso, porque, enfim, gostaria muito de ler o texto, então, a minha observação, na verdade, é de um não leitor, né, eu queria mesmo te perguntar sobre um tema que me parece, sei lá, que me chamou a atenção. Eu fico pensando, quer dizer, você está trabalhando, ele trabalhou, me parece, né, fundamentalmente com a documentação de jornal, né, e, bem, assim como outros que têm uma fala muito particular, os jornais também têm, quer dizer, nesse sentido, quer dizer, assim como, sei lá, se a gente poderia categorizar como um determinado sujeito que tem um próprio, um próprio vocabulário e idioma, sei lá, as Forças Armadas, assim, igualmente, os meios de comunicação também têm, inclusive porque esse grupo, né, esses jornais que você citou, são todos jornais muito fortemente traumatizados com a experiência varguista, né, a partir de 37, né, quer dizer, muitas das suas posições, quanto a relação a qualquer uma dessas categorias que você usa, tem muito a ver com aquilo que ficou sendo a experiência de enfrentamento com o Estado brasileiro a partir de 37, né, ou até um pouco antes, mas, enfim, essa situação, de algum modo, parece ser importante, quer dizer, então, eu queria saber o quanto você também mergulhou na própria, na própria, na própria agência própria, né, dos jornais, como formadores desse vocabulário, que em boa parte, né, desses, desses, desses jornais, eles têm, até como tem até hoje, né, tem uma, uma clara, localização política, com o seu próprio, com a sua própria agenda, às vezes, de alguma forma, então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, se, se não for, não te atrapalhar muito. É, você tem um prazer enorme. Eu não sei, eu não estou conseguindo ver, o chat, a Luísa que está divulgando, obrigado. tem. É, já sei onde comprar. É complicado nesse formato, né, eu tive também uns amigos que compraram, leva 20 dias, né, então, assim, uma coisa meio, né, o preço de não ser, algo conhecido. Mas, acho que você tem plena razão, Maurício, é, esse é um desafio, é, o trabalho com a imprensa, e pensar nessa interface, né, da imprensa, enquanto mediadora e agente, né, porque é duas coisas, né, em um dado momento ela é media ali, informação de um grupo, mas ela também é agente, né, e de alguma maneira tem proposta. Como resolver isso, né, primeiro, e essa foi a escolha, né, dos jornais, caramba, como é que eu vou resolver isso, né, num ambiente em que minimamente tem, né, uma possibilidade de fusão maior, então, você tem que ficar em jornais, né, com uma circulação muito restrita, seria um tanto quanto complicado, e como mediar, porque veja, tem uma característica, embora a grande imprensa, majoritariamente, né, ou seja, quase todos, tem esse tom, a exceção da última hora, claramente não, tem esse tom antivaguista, né, eu acho que dá para pegar algumas nuances, né, entre eles, e essas nuances são percebidas, né, e eu faço isso, tentei fazer, não só com os editoriais do jornal, né, mas com alguns colunistas que a gente consegue pegar ali, né, distinções, por exemplo, o JB e o Globo, né, o seu amoroso e Gustavo Corção, né, então, assim, um catolicismo, né, com mais, digamos assim, próximo, aliança para o progresso, e um anticomunismo mais radical, ou seja, dá para pegar, tentar pegar ali algumas, né, então, o Última Hora é um contraponto importante, então, ele aparece, né, o difícil é eu encontrar jornais que permeassem em todo o período, né, por isso que eu tentei, a cada período, pelo menos, né, uns cinco diferentes, um outro ponto é a imprensa comunista, eu acho que ela, que ela, ela é importante no trabalho, é, e uma imprensa comunista que se propunha a ser mais do que apenas uma imprensa comunista, vejam, jornais, como a Tribuna Popular, que tinha o objetivo, né, não é um discurso para sindicato, ele tinha o objetivo de atingir o grande público, né, ele tinha, ele tinha caderno de esportes, enfim, ele era um jornal, né, para ser lido, ele vai ser fechado, tem alguns problemas, por isso que trabalhar, né, com esse ponto em momentos ditatoriais é difícil, porque você não consegue mapear essas vozes, né, ou a Tribuna Popular vai ser fechada no fim de 47, né, enfim, assim, pastelada, em meio a uma enorme pressão também, né, do jornal à noite no governo Dutra, mas depois eu trabalho com a Imprensa Popular, que é um outro jornal ligado ao partido, e que vai ter tensões com o partido, em especial depois de 56, né, no ambiente da crítica antistalinista, então, também depois de 55 é um jornal que vai tentar ser mais, ser mais atento ao grande público, e traz uma posição mais do que nacionalista, enfim, um pouco da posição do partido na época, e depois há novos rumos, né, que é um semanário que começa em quinzenal, mas depois vai aumentando a participação, então, eu tentei suprir, né, essa carência, nítida carência, né, e eu acho que tem uns limites no trabalho por conta disso, eu teria que mapear outras vozes, até porque também eu fico restrito ao Rio de Janeiro, né, e eu, apesar de entender que o Rio de Janeiro, mesmo depois da transferência da capital, segue, né, como um espaço central no debate político, mas eu não sei o que você acha, eu acho que trabalhar nessa perspectiva, né, é ter que toda hora avançar, né, eu tinha que acabar o trabalho em algum momento, né, então você fica toda hora tentado incorporar mais uma voz, né, mapear mais e tentar recortar mais, tentei quebrar assim, mas não tenha dúvida, e tentei passar por cima desse debate, né, não ficar muito preso a esse debate, varguistas, né, anti-varguistas, né, ele dá o tom muitas vezes, mas nem sempre, eu acho, e aí, por isso também, a minha, tô vendo a professora Maísa aqui, a minha chatice com o dia a dia, né, vai, esse, esse, passou de hoje pra amanhã, mudou, isso aqui, algo que pode ficar, né, um pouco muito, parecer muito, um exagero, né, de precisão, mas eu achei que dialogava com essa dificuldade, né, foi a maneira que eu tentei superar essa dificuldade, não sei se consegui, Oi, Maísa, acho que a Maísa tá com a mão levantada, é você, eu tô vendo, hum, então, Mário, querido, nossa, que felicidade, eu tava chateada, porque eu tive que me atrezer um pouquinho pra entrar, que eu tava fazendo uma coisa de trabalho, mas, bom, na verdade, é, eu queria mais só fazer um comentário, do que uma pergunta, né, é, o comentário é muito afetivo, né, também, é, porque dizer da minha imensa alegria, né, de estar vendo o Mário apresentando o livro aqui, e eu tava lembrando, né, da, eu tive na banca do Mário, dessa, desse trabalho lindo que ele fez, eu tava na banca, eu tive esse prazer, mestrado e doutorado, né, Mário? É, na banca do doutorado, sem falar, né, Mário, nem vamos falar, né, parado, e todo mundo aqui, porque a gente tá junto, o Mário virou um colega tão querido, e tão, nossa, um colega maravilhoso, né, então a gente até esquece que ele foi nosso aluno, né, é uma loucura isso, a gente esquece que o Mário foi nosso aluno na graduação, cara, que é uma loucura, mas, enfim, Mário, pra dizer da imensa alegria, orgulho, acho que você tem um trabalho muito bacana, né, acho que tudo que foi dito aqui, é uma pesquisa, eu acho que o Marcelo falou, né, o Marcelo Magalhães, é uma pesquisa de fontes que você tem, que é uma loucura, né, eu me lembro que isso já chamava atenção lá no momento da leitura, não à toa, o Mário fez, a gente lê quase 600 páginas de tese, mas com muito, a gente, né, uma loucura, mas muito prazeroso, né, porque tem realmente ali uma leitura, um trabalho de fontes impressionante, e eu acho que isso ajuda, né, o Mário a recuperar todo esse debate, esse debate político e recuperar essa linguagem política, que eu acho que era esse o grande objetivo dele, né, de captar essa disputa no campo da política, então eu acho que é isso, eu queria ressaltar e dizer, eu acho que também foi o Marcelo que fez essa pergunta, né, do Chile, né, que eu acho fundamental que você consiga e vá em frente e publique, né, nem que você não consiga em forma de livro, mas que você publique em forma de artigos, que seja, mas tomara que seja em forma de livro, essa sua pesquisa impressionante também, porque eu acho que isso é algo que só tem a contribuir, né, a gente pensar numa história comparada, que tem sido tão, tem levado tantas, tantas críticas, né, nos últimos tempos, a meu ver, muito erradas, né, eu acho que é possível você fazer uma história comparada, possível e necessário, que a gente continue fazendo história comparada, problematizada, né, incorporando a crítica ao nacional, incorporando todas essas críticas que a historiografia mais recente vem fazendo, então, eu acho que era, esse era o comentário, né, e eu tive, eu pude chegar aqui em casa e abrir aqui a minha, a minha, a minha arruição que eu fiz para você na época, né, e a minha, acho que as minhas observações, eu acho que muito, boa parte das perguntas aqui, foram em cima, né, que era essa questão de, da passagem do, não sei se você quer fazer algum comentário, porque eu acho, para terminar, qual é o comentário que eu vou provocar o Mário para fazer? é muito raro que a gente, a gente tem muitos trabalhos que têm a intenção de usar o contextualismo linguístico, Skinner ou Poco, ou usam os dois como se fosse a mesma coisa, ou mesmo o Kozelic, né, colocando história conceitual, história do contextualismo linguístico no mesmo saco, e eu acho que o Mário tenta separar essas coisas e trabalhar, né, e é muito difícil a gente conseguir fazer isso, né, Mário, você conseguir aprender o que está ali, né, o que está numa reflexão de natureza teórica, muito mais do que metodológica, né, e como que você, como eu queria que você comentasse um pouco essa sua experiência, dessa tentativa, né, de boa utilização desse aparato teórico que está apresentado ali, principalmente pelo contextualismo linguístico, na minha opinião, né, no seu trabalho mais até do que uma coisa lá com a Zélic, e os desafios que esse trabalho te colocou, né, em termos práticos, eu não sei se é uma pergunta muito louca, mas eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Muito. Conversamos já algumas vezes sobre isso, né, Maída? Bom, eu não fiz esse agradecimento, né, boa parte aqui dos professores, dos meus professores, né, que aqui estão, fico muito, muito feliz de ver, né, não preciso nomear todos, né, já que eu estou com... senão o pessoal pode, né, meio estranho, Maísa, Marcelo, Maurício, e outros, né, que conheci depois, acho que como é importante, como bacana, isso, eu estou realmente muito feliz hoje, acho que é um momento, não sei, outros pensando aqui. Bom, esquece, deixa pra lá, senão eu vou ficar pensando outras coisas. Mas, Maísa, eu acho que essa foi uma preocupação constante, e ainda é, né, e eu me lembro das minhas aulas, né, tanto, acho que cheguei a fazer dois cursos com o Marcelo, né, sobre teoria, um no mestrado e outro no doutorado, e eu falava, caramba, não, eu não posso fazer assim, que vai que o professor Marcelo leia isso, vai dizer que está uma porcaria total, porque não tem nada a ver com o que ele está propondo, ou seja, essa preocupação, né, de, não, não posso fazer isso, e, talvez isso, um dos pontos que eu acho que poderia ter sido trabalhado de uma outra maneira, foi o que Maísa falou, o tamanho, a preocupação no contextualismo, né, de tentar pegar, né, atos de fala, atores, né, lance contra lance, como que isso ali vai informando o debate de momento, tentar mapear, né, os distintos idiomas, eu acho que, eu não sei se consigo, isso foi uma preocupação, e acho que é uma preocupação, né, constante, às vezes eu, eu escutava umas outras vozes, não, interessa fazer uma boa, me lembro do, do curso também, que o professor César Guimarães, ele falou, interessa fazer uma boa história, calma, não, não precisa se preocupar muito, mas, eu acho que, eu não sei, mas imagino que, que esse é um norte, a gente não precisa ficar seguindo ele o tempo inteiro, mas, mas, conseguir, né, de alguma maneira, né, a todo instante, estabelecer uma relação, com um determinado princípio teórico, que você está propondo, né, e no meu caso, como você disse, era um esforço, esforço, e, na verdade, esse debate, ele é mais conjunto, né, para a gente pensar os anos, estou aqui vendo o Léo de novo, para a gente pensar os anos pós-guerra, né, durante muito tempo, a gente ficou refletindo se esse era, como encaixar isso, né, na história dos conceitos, ou seja, se há, né, que comparação com a modernidade brasileira, ou qualquer coisa que poderia ser isso, e as dificuldades foram, foram, foram muitas, né, em função do próprio largo tempo, né, no trabalho de Coselli, como você bem disse, eu tentei falar, eu não sei se aqui você pegou na minha fala, alguma hora falando, é um largo tempo, que não é tão largo tempo assim, né, são 20 anos, então, como pensar, né, esse processo? No caso do contextualismo, aí, eu acho que, que talvez isso tenha ficado mais claro, né, em função desse movimento, da busca dos, né, dos lances, né, e das respostas, e das, e das, e das intencionalidades, né, e da, e da localização precisa, né, no momento, né, no dito que altera o que não foi dito, e do que não dito, ou seja, uma discussão mais no âmbito político, talvez, eu tenha, eu não sei se eu consegui fazer bem, mas talvez eu tenha conseguido mergulhar, mais nisso realmente, né, e não sei se, se, se essa relação mais ampla, né, com os conceitos, não seria possível ampliando o escopo, né, ou ampliando, né, o tempo, mas aí também eu entrei numa outra, não estamos falando aqui sobre a tese, mas eu entrei numa outra questão central, que era a língua, né, como pensar, né, a ressignificação de um conceito em uma outra língua, até que ponto isso é possível, não é possível, a gente também, também é um desafio, mas eu sigo, eu sigo tentando reler, nem sempre dá, mas reler as mesmas coisas, é bom reler as mesmas coisas, né, eu tento ler as mesmas coisas de novo, para ver se, se, se vem alguma coisa, e ver trabalhos também, de colegas, mas acho que esse é um desafio, mas é um desafio bacana, sabe, é um desafio gostoso, pensar que, caramba, eu realmente estou me aproximando, ou colocando em xeque, uma perspectiva, senão a gente acaba fazendo, parece, né, narrando uma história, e não é exatamente isso, claro que eu gosto de narrar também, enfim, eu sou até, narro até demais, mais do que deveria, mas, mas, enfim, eu não sei se vale alguma coisa, né, para, não sei se tem, eu falei com alguns alunos aqui, não sei se tem algum, mas acho que presente, mas acho que vale também para pensar, né, os nossos próprios projetos, nossa própria maneira de tentar, né, conduzir, eu sigo, eu sigo apostando nesse caminho, eu acho que esse é um caminho, embora tenha sido muito discutido nos últimos anos, né, mas eu acho que, que é um caminho que ainda tem muito espaço, eu não sei, mas, bom, não mais, agradecer muito, muito mesmo. Eu vou aproveitar aqui, que não tem ninguém escrito, fazer uma propaganda, e na sexta-feira, nós vamos ter uma palestra do professor Hans Ulrich Gumpers, né, as histórias da noite, a sua estética filosófica e o valor existencial da música, a recepção de Mozart, como um estudo de caso, né, então, eu vou deixar aqui no chat o link, né, se alguém quiser se inscrever, já fica aí, só clicar ali no link, fazer uma breve inscrição, nome e e-mail, e vai receber o link para segunda-feira, às sete da noite. É um horário um pouco fora, mas é porque ele está na telefone, então, se nós fizermos às duas da manhã, lá vai ser muito cedo, então, é isso. A gente ainda tem uns dez minutinhos, se alguém ainda quiser fazer alguma questão. Deixa eu só fazer um reforço, que a Maísa falou, né, assim, você é muito feliz, na verdade, você consegue plenamente, no meu entender, de forma bastante competente, mobilizar esse contextualismo, né, assim, e eu acho que esse é um grande ganho para estudos no campo da história política, né, assim, porque, por vezes, os estudos da história política são tanto quanto descritivos demais, né, e você consegue, a partir de perseguir esses conceitos, né, e mobilizar bem esses jornais, você consegue ver nuances que são muito interessantes, e que, no meu entender, se aumentasse o escopo, eu não estou pedindo para aumentar o escopo, não, mas se aumentasse ou incorporasse outros tipos documentais, como é uma linguagem, um idioma, uma disputa de vocabulário político, né, eles, só os jornais representam muito bem essas idas e vindas, essas mudanças de sentido. E falando de Maísa, né, assim, o que ela comentou, me parece hoje que é fundamental também a história política ser mais ampla, buscando, de alguma forma, eu não sei necessariamente se a ideia é de comparar, mas necessariamente é ampliar o seu olhar para além do próprio caso nacional. Eu ainda acho que a história política da República e da Primeira República, por vezes, ela é muito focada em estudos de casos muito pontuais, assim, de alguma maneira. E aí eu acho que, por isso que eu citei o Paolo, que é cientista política, citei a Jaqueline Zulini, que é cientista política, e que eles não têm muito medo de ampliar de forma bastante significativa chaves interpretativas para além do próprio caso específico, que é o caso nacional. Às vezes, até desconcerta, eu olhando, a gente conversando, eu fico meio desconcertado, mas eu acho que é rico para a gente pensar um pouco de forma mais ampla, que é um movimento que a história social do trabalho está fazendo, a história social da escravidão faz, e por que não nós também fazendo, aprendendo em parte de dupla mão em parte com uma determinada vertente ou determinadas vertentes da ciência política. Eu acho que eu concordo plenamente, Marcelo, eu acho que no trabalho, e eu devo também essa influência, não só um curso que fiz, aí na época o IUPES, com o professor César Guimarães, que ele lembrou algumas vezes sobre isso, caramba, mas está acontecendo aqui, mas está lá também, num debate sobre, no caso dos comunistas em particular, em 1947, lembrando outras caçações, Resnick também tem um trabalho que pensa um pouco isso, e lembrar também, também tive, fantástico os professores aqui, mas também teve o privilégio no doutorado de ter contato com, lá na PUC do Chile, com o professor Riquelme, que tem trabalhado sobre essa perspectiva há muito tempo, a articulação entre o local, o regional e o global, acho que permeia os estudos dele, em particular, os estudos sobre a trajetória do comunismo nas Américas, e que ele trabalha muito essa dimensão, tentando romper essas barreiras do nacional, acho que a ele também deu algumas conversas nesse sentido, não tenho dúvida que acho que esse é um bom caminho, acho que comecei falando um pouco com essa aqui, tenho muito incômodo, não estou querendo eliminar as particularidades, muito pelo contrário, em alguns momentos até ressaltá-las, mas a ideia de que estamos isolados, de que isso aqui é política nacional, é particular, me incomoda muito, e acho que, sim, acho que na ciência política tem alguns trabalhos que seguem esse caminho, acho que esse é um caminho que nós podemos avançar, eu, inclusive, recebi algumas críticas nesse sentido, em alguns momentos, você avançou demais, olha a particularidade, está desconsiderando, não foi minha intenção, a intenção era problematizar esse particular, então, acho que, sim, acho que esse é um bom caminho, acho que também a possibilidade do contato, da internacionalização do que a gente faz, acho que ajuda, em particular, não sei se a historiografia brasileira, a gente conversou algumas vezes sobre isso, não é, Maísa, sobre a métrica, por que o Brasil está fora, por que não dá para fazer um trabalho do Brasil com, e é engraçado que muitos dos trabalhos, que não é o período, e essa também foi uma preocupação minha na época, por que eu escolhi o Chile, no meu período, a maioria dos trabalhos que tentam estabelecer comparação e o Brasil, Argentina e México, naquela chave clássica do populismo, não, vou desmontar isso, vou justamente para um que dizem que é o contrário, porque não tem nada de contrário, mas uns que dizem que é o contrário, que é o Chile, os partidos consolidados, conversam, não é nada disso, pelo contrário, mas, então, a minha escolha também foi proposital, para romper, claro, também a facilidade e a oportunidade que essa universidade ofereceu, da parceria e do estudo, enfim, acho que esse foi um caminho, eu acho que o meu foi um dos primeiros do departamento em duplo, nessa modalidade do duplo grau, eu acho que isso foi muito bacana, foi muito rico para mim, contribuiu imensamente para o meu trabalho e segue, e segue, e segue contribuindo, eu acho que dá para pensar avanços nisso, queria agradecer também, Marcelo, um pouco, muito satisfeito em ver muitos amigos aqui, meus colegas, eu nem olhei o chat, para meu primo, depois eu posso mandar para você o chat por e-mail, obrigado, 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 fico preocupado em responder, isso é pior do que em sala, o pessoal fica te perguntando pelo chat, eu falo, não gente, fala, eu já estou incomodado que ninguém fala, vocês ainda perguntam pelo chat, me obrigam a olhar no chat, me olhar aqui, o Mário Ângelo, Edson, beleza? Oi, Edson, parabéns aí, cara, a família deve estar orgulhosa pela sua dedicação, pelo livro, da mãe, dos seus irmãos, sua família, seus filhos, que exemplo, parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Na informática, eu trato de uso, a 31 mil, trata de gestão do risco, você falou uma coisa interessante, da incerteza dos objetivos, a definição do risco na ISO significa o efeito da incerteza nos objetivos, isso serve para todos os segmentos, então, nesse cenário político aí, realmente, você até comentou que é um jogo, então, eu te faço até uma pergunta, se você pode responder, a pergunta é, como descaracterizar a política de um jogo, jogo de interesse? Eu acho que, caramba, talvez vem com umas perguntas difíceis, eu acho que ela, não dá para, acho que meu trabalho um pouco vai, tenta superar um pouco a ideia de que é único, exclusivamente, um jogo, ou seja, que tem um conjunto pequeno de atores e que eles dão o tom do que irá acontecer, eu acho que não é bem assim, eu acho que esses atores, eles, sim, têm suas intenções, sim, fazem os seus movimentos, às vezes mais poderosos, às vezes menos poderosos, mas eles têm que se articular a mudanças e a demandas mais amplas, de alguma maneira, eles conversam, e aí, por isso que eu brinquei tanto com, eu trabalho, insisto tanto no tema do povo, eles não são esses que conduzem, é o contrário, então, eles de alguma maneira se adaptam, quer dizer, uma hora eles conduzem, esse movimento é um pouco mais complexo, mas eu acho que ele é mais amplo, não é exatamente, claro que tem um jogo de risco, mas há uma certa necessidade de seguir um determinado rumo, porque senão o discurso, senão o jogo fica vazio, porque o jogo vai ter que admitir que as pessoas vão querer entrar nele, então, nem sempre ele, a gente tem visto muito isso, que a política, novamente, essa discussão, ela se restringe a determinados grupos que resolvem, eu tendo a achar que isso tem força, em alguns momentos, podem resolver conjunturalmente em determinada situação, mas, quando a gente pensa num longo prazo, num período um tanto quanto mais extenso, eles têm que também se adaptar a mudanças, a mudanças mais complexas, e é um pouco isso o que eu tento mostrar nesse breve período, não sei, porque, para pensar no tempo presente, se essa é uma preocupação sua, é difícil a gente caracterizar em que momento esse movimento se faz, o pessoal da informática tem discutido tanto isso, em que momento estamos, e já fazendo uma propaganda aqui do departamento, se o Marcelo me permite, temos discutido tanto essa questão nesse semestre, alguns colegas que têm vindo aqui de debater em que momento estamos, o quanto essas mudanças na dinâmica da informação alteram a lógica política, alteram o funcionamento da sociedade, mas eu diria que a gente tem que acompanhar o movimento, acho que tem, nesse caso em particular também, mais contemporâneo, também existem questões de fundo em que esses atores vão ter, em alguma hora, vão ter que se posicionar de forma mais clara, e acho que nossa cena conversa um pouco com isso também. Parabéns, e estão na expectativa do segundo volume, os colegas me informaram, aumenta o foco do projeto aí, e faz o volume dois logo. Parabéns, valeu. Depois você me ajuda na divulgação. Vamos lá, vamos juntos. Bom, Mário, querido, nós chegamos aí, vamos lá, tarde, com certeza que nós teríamos uma manhã agradável, inteligente, instigante, mas eu quero dizer que para mim superou todas as expectativas, foi muito bom, né? O livro já está comprado, ainda não chegou, mas está chegando. Chega no domingo, olha só que incrível. Caramba! Bom dia para chegar o seu livro, também desejando aí que esse, o segundo volume, como disse ali, o colega Apareça, sobre o Chile, sobre o Uruguai, e assim, você continue aí esse trabalho extraordinário que você está fazendo. Quero agradecer a você, por essa possibilidade maravilhosa de estar aqui nessas três sextas, agradecer ao Marcelo Magalhães, a gentileza, que está aqui na conversa conosco, e o pessoal que, como as outras atividades que nós fazemos na história sexta, nós sempre colocamos depois o vídeo disponível lá no site do departamento, lá no site do departamento de história da Cucirio, vídeos, mais ou menos daqui a uma semana, então se um colega, um parente, um amigo queira assistir porque não pode estar aqui presente, depois tem a oportunidade de assistir. Mário, muito obrigado, parabéns pelo livro, parabéns pela festa, pelo debate, Marcelo, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês todos por estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a todos, muito obrigado, Marcelo, parabéns, Mário, parabéns. Parabéns, Mário. Valeu, pessoal, parabéns. Parabéns, Mário. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Parabéns, muito bom. Até logo, foi um prazer. Beijo, beijo. Desculpem aqueles que eu não vi, depois eu vou ler o chat e respondo a todos, agradeço a todos. desculpem-se.